Então, o seu comentário, será que essas manifestações irão voltar como foram aí na era Bolsonaro? Será que o povo vai perder o medo? Porque eu não vejo assim, ou porque o povo tem medo de fazer, né? Não tem motivos para isso. Até porque o motivo deles terem feito isso sobre o 8 de janeiro foi uma armadilha feita e o povo acabou caindo. A intenção é amedrontar a massa. Quem está lá, está lá sendo usado para amedrontar a massa. A massa está lá, que eu falo nos presídios, né? Estão lá para amedrontar a massa, né? Para a massa não querer sair às ruas de novo. E parece que eles conseguiram, né? Porque ir às ruas não é nenhum crime, gente. Não pode chegar e prender alguém por isso. Então, arquitetaram todo aquele projeto, aquele plano, né? Não dá para saber quem arquitetou, mas não parece que foi uma mente, né? Uma mente do bem que fez aquele arquitetamento, né? De chamar o povo ali para dentro dos poderes. Não, 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 não mesmo, né? Os vídeos já provam tudo. Então, usaram aquilo ali para pegar as pessoas, para que as pessoas temam fazer manifestações. Porque as manifestações são capazes de derrubar esse pessoal que está aí no comando. Mas se o povo conseguir sentir voltar às ruas de novo, né? Eu acredito que as coisas podem mudar. Eu vou ficando por aqui. Deixe seu comentário, sua opinião. Se inscreva no canal. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.